Aqui, agora eu vou amassar ele rapaziada, toma! Então salve rapaziada, mais um vídeo aqui pro canal E família cara, no vídeo de hoje mano, tem novidade nova aqui pra vocês, beleza? Eu gosto de trazer esse tipo de novidade, porque tem vezes que se vocês não entram no jogo Mais vocês acabam vendo o vídeo do canal E como vocês viram o vídeo do canal, vocês podem entrar no jogo e tá pegando essas recompensas Mas enfim, vamos lá mano, sem enrolação Deixa já bastante like nesse vídeo, comenta aí nos comentários se vocês querem que eu traga mais vídeo E é isso mano, comenta mesmo pra tá me inspirando, trazer mais conteúdo pra vocês Deixa muito like também cara, não custa nada vocês deixarem o likezinho, é muito importante mano Pra mim continuar, pra mim ficar motivado Enfim mano, vamos lá cara No vídeo de hoje família, chegou novidade nova aí pra vocês tá pegando uma skin totalmente, praticamente de graça Mano, é praticamente de graça, entendeu? Vou tá mostrando ó, tá aqui na loja, vocês vão na lojinha aí de vocês E aqui cara, vai tá uma skinzinha muito top mano, esse coroinha aqui cara, olha que coroa bonito cara Olha esse coroinha, né? Como se fosse aquele bonequinho do ciborgue, daquele desenho do noturno Não sei se vocês já ouviram, que tem o Robin, tem o noturno, entendeu? Aí mano, por 575 gemas, muito barato né rapaziada? Pô, 575 gemas eu creio que muita gente de vocês tem Então eu já vou tá adquirindo a minha aqui agora família, ó lá Peguei pra vocês verem que é verdade Peguei meu bichinho aqui ó, meu coroinha Pra vocês verem que eu não tinha, vou até equipar ele aqui agora E cara, olha ele aqui família Peguei 575, desceu ali as gemas, tô com 89k de gemas ainda, bastante E mano, se vocês, mano, comentam um comentário bem legal aí O comentário que eu mais gostar aí nos comentários Eu vou tá chamando esse cara no Discord E vou tá doando aí 500 gemas pra tá ajudando essa pessoa E cara, fique com a gameplayzinha aí só pro vídeo não ficar tão pequeno E é nóis mano, tamo junto, bora lá Agora eu vou amassar esse boteco, mano Eu não posso perder por Vênus, cara Vênus é botequinho, mano, entendeu? Olha lá rapaziada Meu Deus, diz ele que eu vou tomar um couro, né Vênus? Pega esse bomba aí Agora eu vou jogar sério, tropa Não vou querer perder pra eles, mano Eu não posso perder por vídeo não ficar feio, né? Mas bora lá, mano O cara é uma lenda jogando Mas eu vou amassar esse boteco Vocês sabem que eu vou amassar esses caras Esse cara, minha família Ó Ih, tá tacando rasteira Qual é, Vênus? Qual foi? E aí, rapaziada? Qual o tipo de vídeo que vocês querem que eu traga aqui pro canal? Comenta aí, mano Que eu gosto de saber a sugestão de vocês E comenta também, família Nos comentários O que é que vocês estão achando dos novos conteúdos daqui do canal E vocês estão gostando desses novos conteúdos Vocês nunca comentam, sabe, mano? Quando eu tô fazendo os novos agora Vocês só falam Ficou bom, Alberto e tal Ficou bom o vídeo Gostei do vídeo Mas vocês nunca comentam Tipo, traz mais vídeo, mano Traz vídeo assim Traz vídeo de jogabilidade De x1 com os inscritos e tal Que muita gente curte Entendeu, rapaziada? Ó, o Vênus tá jogando muito bem aqui Agora eu vou amassar ele, rapaziada Toma! Amassado! Então o vídeo de hoje é esse, tropa Eu espero de coração que vocês gostaram desse vídeo Mano, não esquece Deixa bastante like Tô pedindo pela segunda vez Comenta muito aí nos comentários E fica todo mundo com Deus E amanhã tem mais vídeo Valeu! Fui! Tchau! Tchau!